Han Ensinamentos de Han, Sri Han e Chandra Babuji Eu sou Han. Recebam a minha paz. Recebam a minha benção. Eu vim hoje dar esclarecimento sobre um ponto capital que é o amor. O amor que é soletrado, que é falado, não é o amor. O amor é antes de tudo uma transmissão de radiação. Enquanto o ser humano amar sem haver transmissão desta radiação, não se trata do amor, trata-se de um desvio do amor ligado ao poder, ligado à posse, ligado ao desejo, mas, em caso algum, do amor. O amor é, antes de tudo, uma energia. Antes mesmo de ser uma palavra, um conceito, é, acima de tudo, uma radiação. Então, se vocês quiserem, e em função do que eu já lhes disse, do que eu já os fiz sentir e viver, eu vou começar pela transmissão da radiação do amor e, depois, em um segundo momento, eu voltarei com explicações pelas palavras do que isso é e do que isso não é. Então, bem amados irmãos humanos, inicialmente, queiram aceitar a dádiva da transmissão da radiação do amor a partir do meu plano. Efusão de Energia Neste estado de transmissão de radiação nós poderemos agora inserir as palavras. O amor que não emite a radiação não é o amor. O homem não pode expressar o amor enquanto ele próprio não tiver realizado o amor, enquanto ele não tiver encontrado a sua essência, o seu centro, o seu coração. Qualquer amor se manifestando sem ter encontrado a essência não pode ser o amor, no sentido mais nobre, mas é um amor pervertido que alimenta o poder, a posse, o desejo e que alimenta, antes de tudo, o ego. O amor, neste caso, não é uma transmissão de radiação, mas é simplesmente uma projeção do mental. A maior parte da humanidade vive nesta visão deformada no amor. O paradoxo é o seguinte, vocês não podem encontrar o amor fora do coração, vocês não podem exprimir o amor enquanto vocês não tiverem encontrado o amor em vocês. Dessa maneira, quando vocês dizem que vocês amam isso ou aquilo, quando vocês dizem que vocês amam tal pessoa, isso é apenas uma projeção dos seus medos ou dos seus desejos. O amor é então, antes de tudo, uma vibração e a transmissão desta vibração, mas vocês não podem transmitir o que vocês não conhecem e o que vocês não vivem. Nisso, os ensinamentos que eu lhes dei permitindo encontrar a essência do seu ser, é a condição primordial e indispensável para a qualidade da irradiação do amor e para a transmissão da radiação do amor. Enquanto vocês não tiverem encontrado isso, tudo que vocês chamarem de amor não é o amor. Ele permanece palavra, ele permanece poder, ele permanece posse e ele permanece medo. O amor não quer possuir. O amor se doa, mas vocês não podem doar o que vocês não encontraram, senão, isso é uma forma de posse, com todas as suas variantes sutis, mais ou menos amargas, ligadas ao poder sobre o outro. A maior parte das pessoas, a maior parte da humanidade, fala do amor sem saber do que se trata exatamente. O amor é o maior problema para integrar, para compreender e para experimentar. Enquanto o amor permanecer no exterior de vocês, vocês não podem estar no amor. Enquanto vocês amarem algo exterior a vocês, vocês não estão no amor. É apenas na realidade da abertura do coração que vocês podem realmente amar, em verdade. O amor é uma transmissão de radiação. O amor não é uma palavra, o amor não é uma chantagem, o amor não é um ideal, o amor não é uma vontade, mas o amor é um estado de ser específico, no qual aquele que transmite esta radiação realizou a sua dimensão interior e a realidade da sua essência. Então, o amor que se escreve não é o amor. O amor que possui, não é o amor. O amor que inveja, não é o amor. O amor que quer tomar para si, não é o amor. O amor está além das palavras e, no entanto, quanta tinta e quantas palavras foram pronunciadas no seu nome, em todas as religiões e em todas as tradições. A maioria daqueles que vivem o que vocês chamam de amor, vive apenas um estágio que certamente não é aquele do coração, mas aquele da cabeça que divide, que se apropria. O amor é, antes de tudo, a vibração da essência reencontrada do seu ser espiritual e da sua divindade. Vocês não podem aceder ao amor enquanto vocês projetarem no exterior de vocês o que vocês chamam de amor, mas isso permanece uma projeção enquanto vocês não tiverem encontrado o coração e a essência do seu ser. Entretanto, encontrar a sua essência, encontrar o seu coração, é a realidade final que vocês devem realizar na encarnação. Esta última realidade, assim que ela for alcançada, assim que ela for experimentada, deve passar para uma etapa superior. Esta etapa superior é aquela que vai permitir realizar a autenticidade do amor e viver permanentemente este estado de ser. Viver permanentemente este estado de ser pode ser equiparado à superação da dualidade, à superação da ilusão deste mundo, à superação da ilusão dos apegos e da sua condição efêmera. Esta segunda etapa, eu irei chamá-la, se vocês quiserem, de transmissão da radiação do amor. Mas compreendam que vocês nada podem transmitir mais senão uma projeção. Enquanto vocês não tiverem realizado a verdade do amor em vocês, isso passa necessariamente e obrigatoriamente pela abertura completa da porta do coração e do que vocês chamam de chakra do coração. Vocês apenas podem alcançar a sua essência, vocês apenas podem transmitir esta radiação se vocês tiverem realizado em vocês e aberto, em vocês, todas as portas que levam a isso. Tenham cuidado com aqueles que irão lhes dizer que estão no amor quando vocês não sentirem a transmissão da radiação. Esta transmissão da radiação é capaz de fazê-los aproximar-se do estado de amor, pois isso evoca, em vocês, irresistivelmente, o que vocês procuram sem sabê-lo, mas que vocês procuram em um local que não é o lugar correto. Dessa maneira, assim que a porta do coração se abrir, assim que for realizada no seu coração a dimensão da vibração da essência, torna-se possível passar para a transmissão da radiação do amor. Este estado gera ao redor de vocês, no nível da sua aura e no nível de toda a Terra, e quando eu digo de toda a Terra, eu não estou exagerando, uma dimensão vibratória capaz de alcançar todas as formas de vida, sejam elas quais forem, é apenas neste estado de transmissão da radiação do amor que vocês se tornam seres inteiros. Antes disso, sejam quais forem as suas aberturas espirituais, sejam quais forem as suas percepções, sejam quais forem as suas visões, sejam quais forem os seus contatos com as realidades espirituais, vocês são seres profundamente incompletos e não realizados. A transmissão da radiação da vibração do amor que ocorre assim que as portas do coração se abrem, deve acontecer por um ato consciente. Vocês devem ser capazes de transmitir esta radiação da vibração do amor a qualquer forma de vida, sem distinção, e principalmente vocês devem ser capazes de emitir esta transmissão da vibração da radiação do amor àquele que vocês chamariam de seu pior inimigo. Enquanto vocês não forem capazes disso, vocês são seres fragmentados, vocês são seres divididos e na busca. Quando vocês entram na transmissão da vibração da radiação do amor, vocês são o que devem ser. É nos tempos que estão chegando, nos momentos que vive cada ser humano da sua humanidade encarnada, que são tempos preciosos, tempos curtos na escala das suas encarnações, e é nesses tempos curtos que vocês devem realizar a totalidade do seu ser. A transmissão da radiação do amor é a etapa final que lhes permite conectar com o que é chamado de espírito da verdade, que está em vocês, e conectar com a fonte final que está além da luz, que é o que poderíamos denominar o coração do pai. Vocês são uma parcela da divindade e vocês devem, para isso, realizar a divindade em vocês. A primeira etapa é aquela que eu descrevi a vocês em várias reuniões com os exercícios que eu lhes dei, NDR, ver a meditação direcionada para o coração 1. É tempo agora, através dos tempos que vocês irão viver muito em breve, de entrar nesta transmissão da radiação do amor. Quando vocês entram na transmissão da radiação do amor, o estado vibratório no qual vocês estão não permite mais o julgamento, não permite mais a apreciação real e objetiva da pessoa que se encontra na sua frente, pois, estando neste estado de transmissão da radiação, vocês estão, com aquele que está na sua frente ou com aquele que está no outro extremo do planeta, em comunhão ou em unidade. Vocês devem realizar isso agora e isso apenas pode ser realizado a partir do momento em que vocês tiverem destrancado os pontos de acesso ao seu coração, 1. Vocês não podem pretender transmitir a vibração do amor enquanto a primeira etapa não tiver sido realizada, senão vocês correm o risco de estar na ilusão do amor e na ilusão da luz, coisa, infelizmente, que muitos seres humanos experimentam. Não basta decretar o amor. Não basta fazer boas ações, pois as boas ações, como as más ações, têm um peso, e esse peso impede a abertura do coração. Enquanto vocês funcionarem assim, vocês funcionam segundo o princípio da ação barra reação. Ao passo que, quando vocês abrirem o seu coração e entrarem na transmissão da vibração do amor, naquele momento, vocês entram na ação da graça. A ação da graça não acarreta reação. A ação da graça não acarreta karma. A ação da graça é um estado de ser que permite ao universo inteiro se regar na fonte que vocês se tornaram. Não há mais limite dimensional para o seu estado de ser. Apenas nesta qualidade de irradiação é que vocês vão encontrar a paz. Apenas nesta qualidade de ser é que vocês vão realizar o que vocês tiverem que realizar sem obstáculos, sem obrigações ligadas a qualquer karma. A transmissão da radiação do amor acontece espontaneamente. Esse era o ensinamento através das palavras. Se vocês quiserem, vamos viver agora este ensinamento através da vibração e da luz. Efusão de energia. Mais algumas palavras, se vocês quiserem, sobre esse fenômenos de transmissão da radiação do amor. A primeira vez que vocês forem capazes de estabelecer esta transmissão, vocês irão se aperceber de que esta transmissão é bem tênue, bastando um pensamento chegar para a transmissão ser interrompida, bastando vocês emitirem um pensamento ou uma intenção para a transmissão ser interrompida. É preciso compreender que isso é normal, que isso faz parte do caminho. Entretanto, vocês devem se habituar a viver em períodos cada vez mais longos neste estado de vibração da transmissão da radiação do amor. De fato, vocês apenas poderão realizar isso através da repetição da experiência, através das várias experiências que vocês terão que fazer. Tentem, primeiramente, assim que vocês tiverem encontrado o seu ser interior, a sua essência e o seu coração, viverem isso alimentando não um ser humano, mas direcionando, sem intenção, esta transmissão da radiação do amor, no nível da natureza, no nível dos vegetais. Lentamente, ampliem esta transmissão da radiação do amor às formas de vida mais elementares, depois aos animais e, enfim, aos seres humanos. Vocês terão chegado à ignição definitiva no momento em que, a cada pensamento, a cada intenção que vocês emitirem para com uma pessoa, seja ela quem for, vocês sentirem a transmissão da radiação do amor quase automaticamente, quase permanentemente. Lembrem-se de que o amor não é uma palavra, de que o amor não é um desejo, de que o amor não é uma posse, de que o amor é simplesmente a transmissão da radiação do amor e que esta radiação parte do seu coração aberto e estabilizado. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a via, não há outra. Qualquer outra definição do amor, passando por conceitos humanos, passando por noções de abstração e de repulsão, não é do amor, mas da apropriação do amor pelo ego. Aí está agora a resposta ao que eu acabo de dizer, no próprio nível da transmissão da radiação do amor. Efusão de energia. Continuemos, se vocês quiserem. Gradualmente e à medida que vocês fizerem o aprendizado da transmissão da radiação do amor, gradualmente e à medida que vocês chegarem a instalar este estado de ser, vocês irão se aperceber de que os pensamentos se afastam de vocês, de que as emoções se afastam de vocês e de que as intenções se afastam de vocês. Neste estado de ser de transmissão da radiação do amor não há mais desejos, não há mais vontade. Há simplesmente um estado de ser. Este estado de ser é o ser total realizado no amor. Esta vibração parte, eu os lembro, do seu coração e vai alcançar o conjunto da criação. Gradualmente e à medida que vocês estabilizarem esta irradiação, vocês irão se aperceber de que efetivamente vocês permanecem na alegria. Uma alegria que nada pode abalar e, sobretudo, as circunstâncias exteriores da sua vida, sejam elas quais forem. Vocês irão se aperceber, pouco a pouco, de que vocês se tornam independentes das circunstâncias da vida de vocês. Vocês alcançam aí o próprio fundamento da mensagem daquele que foi chamado de Cristo. A partir do momento em que a transmissão da vibração do amor se estabelecer de maneira quase permanente, vocês irão se aperceber de que absolutamente nada pode afetá-los, nem do interior do seu corpo físico, nem do exterior, de tudo o que faz o seu ambiente. Vocês não se tornam impermeáveis, mas se tornam transparentes. A transparência é o estado de ser realizado. Vocês se tornam como um cristal retransmitindo a luz lá de cima, sem colori-la pelos seus desejos, pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, pelas suas ações ou pelas suas vontades. Neste estado de ser, vocês irão se aperceber de que tudo é fluido, de que tudo se torna importante, mas que nada tem importância. Neste estado de ser, vocês irão se aperceber de que a alegria os invade, de que nenhum sofrimento pode atingi-los e, no entanto, vocês não ficam insensíveis, mas a transmissão da radiação do amor transforma instantaneamente qualquer sofrimento, qualquer falta em vocês e no outro. Aqueles que se aproximarem, aqueles que entenderem vocês, animais, seres humanos, vegetais, irão perceber instantaneamente a qualidade e a intensidade do que vocês são. Neste estado, vocês ficam totalmente vulneráveis, pois vocês se tornaram a irradiação do amor e vocês perderam o que era do seu ego e da sua encarnação, mantendo a encarnação. Vocês ainda estão na dimensão da encarnação e, no entanto, vocês chegam até a dividade. Então, antes de dar-lhes a palavra, se, contudo, vocês tiverem perguntas em relação a isso, eu ofereço a vocês um momento de transmissão da radiação do amor a partir do meu plano. Efusão de Energia Aí está, bem amados irmãos humanos, o que eu tinha que transmitir a vocês, neste dia. Se vocês tiverem agora interrogações em relação a isso, eu quero tentar ali responder. Pergunta Quais são os elementos que nos permitem saber se as portas do coração estão abertas? Isso é muito simples. Muitos seres humanos recebem a vibração e a luz e sentem, por isso, os chakras situados na parte superior do corpo. A vibração e a luz que chega no nível da cabeça, devem percorrer, no interior das suas estruturas, um caminho, descer ainda mais profundamente no seu ser, a fim de despertar uma série de forças. Mas, esse não é o objetivo, é apenas o meio. Assim que isso for realizado, vocês têm a possibilidade, por um trabalho de meditação que eu lhes dei, há vários meses, de focar a sua consciência, a sua atenção, no coração, NDR. Ver a meditação direcionada para o coração 1. O que acontece no momento em que vocês alcançam a sua essência, no meio do seu coração? Naquele momento, uma vibração, que pode ser sentida como um peso, como um calor, ou como uma vibração, aparece no meio do seu peito. Isso firma indiscutivelmente que vocês alcançaram a sua essência. A partir daquele momento, vocês podem começar a empregar a transmissão da radiação do amor. Trata-se então de uma vibração que é anterior. A mesma vibração que vocês sentem no ponto superior do seu ser e no ponto inferior do seu ser deve se manifestar, do mesmo modo, no meio do seu ser. A partir daquele momento, vocês podem iniciar o processo da transmissão da radiação do amor. Eis a resposta, agora, do silêncio. Efusão de energia. Outra pergunta. Pergunta. Há diferença entre a radiação da vibração do amor e as energias que descem nesse momento? Sim. Enquanto vocês perceberem, através da transmissão da radiação do amor que eu estou emitindo, a mesma energia no nível da vibração, assim como no nível da localização, que é aquela que vocês recebem habitualmente, isso significa que a energia os está alimentando no nível da cabeça, mas que ainda não chegou no nível do coração. Entretanto, este afluxo de luz, este afluxo de amor percebido na cabeça e recebido na cabeça, é uma primeira etapa. Enquanto vocês não tiverem aberto as chaves que destrancam as portas da sua essência, as portas do seu coração, vocês percebem as energias no nível da cabeça, mas isso já é um primeiro passo enorme. Eis a resposta da vibração. Efusão de energia. Outra pergunta. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Então, irmãos humanos na encarnação, eu lhes transmito mais uma vez a minha paz e a minha bênção, e eu voltarei muito em breve, não sobre as técnicas, mas sobre os meios, no nível da consciência, que irão lhes permitir ajustar da melhor forma este estado de ser particular. Recebam todo o meu amor pela transmissão da radiação do amor. Austris Dimensions, 17 de março de 2009 Tradução para o português, Zuma Peixinho Mensagem atemporal